Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e antecipando a data, as Mulheres da União dos Movimentos de Moradia foram hoje às ruas do centro de São Paulo para cobrar políticas públicas, não só de moradia, mas também de segurança, saúde e educação. Eu abri a lá que elas vão passar, a feminista não pode parar, com essa marcha muita coisa vai mudar. A gente mora nas kitnets, mora na pensão, então o salário que a gente ganha é muito pouco, então nós temos que ir para a rua para poder animar toda a população, né? Paga muito de aluguel? Paga, paga bastante, mil reais de aluguel. Ganha quanto? Ganha 900 reais, tem que fazer bico para completar. Através da moradia nós conquistamos a cidadania, por isso minha casa, nossa cidade. As nossas exigências, hospitais, creche 24 horas, para as mulheres poderem trabalhar e deixarem seus filhos. Olha aqui a nossa casa representando, e aqui também escola, período integral, com biblioteca, esporte, lazer e cultura, porque faz parte, é importante. Delegacia das mulheres, atendimento 24 horas, para reforçar a lei Maria da Penha, fazer com que ela seja mais efetiva. Olha aqui também a outra reivindicação, boas condições de trabalho e equiparação salarial. Queremos direito à cidade, a poder ir no cinema, a poder ir no teatro, a poder frequentar as ruas com iluminação, porque hoje você anda nas ruas, as ruas são todas escuras, sem poder as mulheres andar, porque não se sente segura na cidade de São Paulo. O que representa essa mística aqui em frente à Secretaria da Justiça? Essa mística representa a luta da mulher pela direita à justiça, as leis que são feitas e hoje não são cumpridas. E isso em homenagem às pessoas que foram mortas, às mulheres como Márcia Nakamura, e entre muitas outras mulheres que a gente vê hoje, todo dia, por isso essa cruz simbolizando nada mais, nada menos do que a morte delas. Seria uma maneira das mulheres reivindicar os seus direitos como cidadã. Agora, aqui em frente à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, as mulheres escrevem nesse pano branco as propostas, as reivindicações que elas querem em relação à moradia popular e digna. A gente está lutando para conseguir uma moradia e eu vou conseguir, tenho fé em Deus e tenho muita luta para conseguir, tanto eu como essa pessoa aqui todinha, porque nós precisamos. Nós estamos unidas e vamos lutar por políticas públicas, não só para nós, mulheres da moradia, mas para todas as mulheres do nosso país.